Perguntas polêmicas para mim! Próxima pergunta! Como você reage aos haters? Tô cantando se perdeu o CBP! Oi meus amores! Eu errei a entrada! Não! Pode ir no vídeo 1, 2, 3 e... Oi meus amores! Como vocês estão começando vários vídeos aqui no meu canal! 15 de hoje é um vídeo muito top! Gente, vai ser um vídeo muito parado! Porque o que vai ser o vídeo? Estou aqui com a Laizinha! Comigo a Barbie Grail! Então não! Ela está se achando! Ela está se achando! Mas é isso gente! O que vocês estão fazendo? A história? Vamos fazer um vídeo muito top! O que vai ser o vídeo Laiz? Perguntas polêmicas para mim! Estão vendo que esse vídeo vai ser... E tem que responder com sinceridade! Sinceridade! Sempre! Se vocês gostam desse tipo de vídeo deixando seu like! Se inscreva no canal aqui embaixo! Ative o sininho de notificações para ver nenhum vídeo novo! Que vai estar saindo vários vídeos aqui! E a seguir a gente tá? Nas redes sociais! Oficial Laura Rodrigues! Oficial Laís Rodrigues! E é isso gente! Então segue todo mundo! Solta a vinheta! E para começar com as perguntas gente! Já separei umas perguntinhas aqui que vocês fizeram! Hum! Hum! Eu posso ler? Hum! Mas é isso gente! Então vamos começar com a primeira pergunta! É leve né? Leve sim! As primeiras são as leisinhas! Já as últimas... Ou essas? Ou essas? Mas vamos lá para a primeira pergunta! Ai eu já tô demais! Você ama dançar? Explica se você ama e tal! Ah gente! Eu amo! Para mim dançar é minha terapia! A Laís sempre fala! Eu quero ir para aula de dança! Porque... É... Tira meu estresse! É... Na dança eu demonstro todo meu sentimento! Entendeu? Tipo se eu tô triste! Eu vou demonstrar... Se eu tô brava! E tipo... Eu não vou bater em ninguém né? Mas se eu tô brava eu desconto assim na dança! Porque a dança ela... Mano! A dança para mim é... Perfeito! Mas enfim... Já respondeu essa! Segunda pergunta! Tem algo que mudaria em você? Ai... Tem gente! Porque sempre tem aqueles coisinhos... Tem! Eu acho que tem! Tem! Eu mandaria minha chatice! Que a Laura fala que eu sou muito chata! Nossa! Mas eu não sou chata filhas! É sim! Quando ela quer gente! Mas a Laura é legal! Quando ela quer! Eu sou legal! Mas tipo assim... Mudaria não! Eu acho que eu... Não! Gente! Sério! Mentira! Não! 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 Vem só! 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 Voltando gente! Deixa eu ver qual é a pergunta! Já mentiu por seus pais? Não! Não! Já mentiu por seus pais! Mas sério mano! Eu nunca menti por seus pais! Uma coisa que eu não... É sério! Uma coisa que eu não admito! A Laís nunca mentiu! Nunca mentiu muito! A Lara está de prontos! Você é uma pessoa de opinião? Eu sou! Eu falo na cara! Tipo... Se a pessoa está fazendo isso com você e você... Ah! Que que é isso? Que não sei o que! Eu fiz no reverso! Não! Tipo assim! Se a pessoa vem e fala... Ah Laís! O que que você acha disso? Eu vou dar minha opinião sincera! Entendeu? Tipo vamos supor! A Lara vem e chega em mim! Ela está toda feliz! Ah! Aí eu vou ser sincera! Se eu gostei eu vou falar... Nossa! Ficou muito legal! Ficou muito top! Agora se eu não gostei eu vou falar na cara dela! Não! Não! Tá bom! Vai trocar isso aí! Sinceramente! Eu falo! É de opinião mesmo! Quando eu visto uma roupa principalmente! É! Agora ela está linda! Que ela está combinando! Mas tem umas vezes que ela vai falar com uma calça vermelha, com uma blusa amarela ou pra onde você vai desse jeito! É ketchup e mostarda! Mas enfim! Próxima pergunta! Já aprontou algo com a sua irmã? Já! Eu não lembro o que eu estava... Ah! Lembro o que eu aprontei com ela! antigamente a gente brigava e ela me batia! Mas tipo... Como a gente era pequenininha ela tinha acho que 6 anos eu tinha oito! Eu tinha 8, ela tinha 6 Aí tipo, ela me batia, não doía Aí uma vez eu me disquei ela assim Aí ela ficou chorando Fica quieta, senão papai vai bater em nós duas Mentira, só ia bater em mim Só pra não levar a culpa mesmo Aí eu parava É, aí a Larinha parava Porque ela era assim Tipo assim, aí para com isso Aí eu ia fazer assim Aí ela Tipo, era assim Vai, continuando Mas enfim, gente, vamos pra próxima pergunta Deixa eu ver, deixa eu ver Acredita em ETs? Não Não, gente, eu não acredito não Eu não acredito não Eu também não É, agora vamos pra pergunta Eu acredito em talvez alienígena É brincadeira Agora eu não faço pergunta Vamos lá, vamos lá Mostra o seu histórico De navegação Eita, 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 eita Meu histórico de navegação Ó, gente Entrei aqui, né Não sei se é no Google Peraí, deixa eu colocar no modo Ai meu Deus Peraí É a minha aqui, ó Ó Tradutor Suporte estabilizador Para filmar com celular Que eu vou comprar um Wallpaper Jesus Que eu coloco de papel de parede Aí tem preço do dólar Sim, eu pesquiso o preço do dólar, galera Eita, tá fofinha aqui Chaleira elétrica Por que eu pes... Por que eu pesquisei isso? Chaleira elétrica Clima, solo sagrado Frases da lua e sol E mais outras coisas, vem Leite, botavo, semi-desnatado Comidas portuguesas, doce Madri, curiosidade Blusinha da Nike vermelha Calça Nike vermelha Feminina Vestido Jordan colado Próxima pergunta, gente Vamos mostrar o seu Proteção de tela Proteção de tela? Tá se achando Tá se achando Foi quando... Acho que foi a primeira Não, foi... Um dia depois que eu coloquei o Mega, gente Um dia depois que eu coloquei o Mega Próxima pergunta Como você reage aos haters? Gente, tipo assim Haters Haters é uma coisa complicada Que no início que eu comecei na internet Eu não levava tanto hater, assim Mas quando meus vídeos começaram Graças a Deus Dar mais visualização Chegar mais seguidores Chegar mais fãs Foi subindo cada vez mais os haters Aí foi Levou xingamentos No começo eu... É que meu celular tá ficando ainda, né? Uma vida é você No começo eu até fiquei muito chateada A Larinha lembra na época Tipo, eu não saia do quarto Eu não... Eu ficava meio... Tanto é que eu às vezes Eu ficava até subidinha No começo dos meus... Da minha trajetória, né? No mundo Nas redes sociais Só que aí eu fui... Conversaram comigo É... A Larinha Meus amigos Todo mundo conversaram comigo O Gui conversou... Todo mundo conversou comigo, gente A gente conversou bastante com a Larinha E aí tem até um vídeo, né? No canal do Gui O pessoal Me xingando e tudo mais Mas aí eu tipo Mano Eu tenho que fazer o que eu gosto Deus me deu um propósito Entendeu? Então eu vou atrás dele E as pessoas que falam mal de mim Deixa falar mal de mim Caramba Tipo... Deus não agradou todo mundo Porque eu vou agradar É tipo assim, gente Um hater é tipo assim Você tá vendo lá É... Um hater falando que... Tal, tal, tal... Aquelas coisas lá Tem um monte de gente falando que você é linda Falando que você é perfeita E você vai ligar por aquele negócio É... É tipo assim Minha mãe Todo mundo falou Tem 99% comentários te chamando de linda E 1% falando mal de você Aí o que que você vai pensar? A cabeça frágil Mano Eu vou ligar só pra aquele um comentário Mas não é assim, caramba Você tem que viver Você tem que fazer as coisas que você gosta E é o que eu tô fazendo no momento Não é assim que você tem que, né? Pegar as coisas Mas enfim Vamos parar Pós o conteúdo Deixa eu ver Com quantos anos você perdeu esse bebê? Putz Ai meu Deus Muita gente me faz isso Essa pergunta E bebê L? Se você quiser falar com quem, né? Deixa eu sair daqui Gente, eu perdi meu bebê com 14 anos Meu bebê L também foi com 14 anos Foi tudo ao mesmo tempo É... É pra falar também não Não sei Não sei Ah, gente Foi com o Gui, gente Foi com o Gui É isso É... É... Eu já dei muitos fora Gente, pra ser sincera Assim, eu tô sendo sincera Eu já dei muitos fora Mas eu era muito bruta E... Deixa eu ver com o meu Falando se ela estava namorando e estava... Gente, eu acho que a namorada... Agora não Que tal? Faz tempo isso? Faz tempo, faz tempo Tá chique, hein, garoto? Vamos... Agora... Vamos fazer uma coisa... Outra coisa totalmente diferente O que eu vou fazer aqui com você agora, Laís? Não tem que perguntar as polêmicas Eu já falo todas as perguntas Agora eu vou falar uma palavra E ela vai entender responder muito rápido Ah, tipo, você vai falando a palavra E eu vou falar o que significa Tipo, um significado pra mim Um significado pra falar isso Então vamos lá Bem rápido Uma cor Azul Adeus Tudo Pai Meu rei Hígado Herói Hígado Inspiração O amor Namorado Três contatinhos Três contatinhos? Eu não sou do contato, família Eu sou do amor mesmo Futuro Realizações O que mais desejo? Subir o meu trabalho Tipo, trabalhar com o que eu quero E dar uma frase pros meus pais E calma E cumprir o propósito que Deus me deu E por último Eu acho que essa pergunta é pra mim Como você vê a Laís daqui 10 anos? Eu, gente Eu vejo a Laís daqui 10 anos Com 25 anos Com 25 anos já Namorando Namorando não Casada já Casada Casada Eu vejo você, Laís, com uma filhinha Eu acho que a Laís vai ser filhinha Mas enfim Gente, é isso que eu vejo a Laís Seu futuro a Deus pertence, gente Sabe, tipo Mas, gente, gente Se vocês gostaram do vídeo Eu vejo no seu like Escrevam no canal aqui embaixo A gente tem muitas notificações Porque eu não vejo de novo Porque eu percebi o barulho Gostou, Laís? Ai, gente, eu gostei Gostei Achou que é leve? Ah, foi até que leve Só teve algumas polêmicas, né? Tipo, É isso, gente Foi esse vídeo Deixe seu like, gente Se inscreve no canal Beijo Fiquem com Deus Tchau, tchau